Meu amor, a minha vida não tem jeito mais Eu não sei o que fazer, sabendo que não tem mais amor E onde ir, o que fazer sem você? Eu não sei o que fazer, sabendo que não tem mais Encontrei você na praia de Ipanema O seu sorriso na luz, bonita demais Meu senho de um futuro feliz Vamos dançar, sambar de liberdade, amor Você e eu numa vida livre Vamos dançar, sambar de liberdade, amor A gente amou e uma vida livre Não vou mais sofrer pra ninguém Eu não vou morir pra ninguém Meus filhos tem que estar tão bem E este lugar que é bem, mas não tem Seu olhar está marcado no meu mente Vou te seguir independente Que tristeza me quer Deixa acreditar Vamos dançar, sambar de liberdade, amor Você e eu numa vida livre Vamos dançar, sambar de liberdade, amor A gente amou e uma vida livre Vamos dançar, sambar de liberdade, amor A gente amou e uma vida livre Vamos dançar, sambar de liberdade, amor A gente amou e uma vida livre Música 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 Em mim, minha mano no meu lado Na Ibarim, aonde que eu tinha que encontrar Eu esperei uma noite inteira Eu não sei o que fazer Me falta coragem Pra perguntar a sua mãe Onde é você? Eu já sei, você morreu, cadê você? Eu já sei, você morreu, cadê você? Eu já sei, cadê você? Eu já sei, onde é você? Cadê 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 você? Tchau, tchau. Tchau, tchau.